Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos estudando a obra espírita, hoje exatamente 8 de novembro de 2021 e estamos estudando vida e sexo psicografado pelo nosso querido Chico, pelo espírito Emmanuel e hoje o tema será homossexualidade, nós elevamos o nosso pensamento a Deus nosso pai, a espiritualidade amiga, a Jesus o amor de nossa vida, para que mais uma vez Senhor, nesse estudo que realizamos em teu nome, possa preparar o nosso coração, inspirar a nossa fala para que esse estudo de hoje abordando um tema que ainda nos dias atuais acaba se tornando uma polêmica muito grande, que possamos desarmar as nossas almas e realmente compreendermos o trabalho de Emmanuel nos trazendo a explicação da vida e da nossa situação. Graça te damos por essa oportunidade e que os bons espíritos espíritos em teu nome possam mais uma vez nos conduzir, que assim seja. Amados amigos, quando se fala em homossexualidade mesmo no movimento espírita, eu percebo que o povo se incomoda muito e muitos de nós ficamos pisando em ovos quando vamos falar no assunto. Nós temos que entender que o tema aqui não é a favor ou contra, concordo ou discordo, não é isso o tema aqui é mostrando por que passar por essa condição, por que um espírito reencarna nessa condição, o que nós vamos fazer com essa condição é de responsabilidade de cada um, nós não temos o livre-arbítrio esse capítulo aqui está mostrando por que quando abordam, quando vem a bordo, uma vez eu conversando com uma pessoa que não acredita em reencarnação, não acredita em Deus, essas coisinhas tolas que ainda existem por aí mas aborda o homossexualismo e eu disse assim o homossexualismo, ele não se identifica com a forma, com a morfologia, correto? Correto eu vou lhe fazer uma pergunta, como é que alguém pode sentir falta de algo que não conhece? como é que a pessoa está no corpo masculino e se identifica com o corpo feminino se aquela é a primeira encarnação dela, se ela nunca viveu? isso é ilógico então esse processo já mostra a reencarnação porque eu não posso sentir falta de algo que eu nunca vivi se eu estou no corpo feminino, mas me identifico com a forma masculina se a minha psique é masculina isso quer dizer que eu vivi essa experiência outrora a pergunta é o que fazer com essa experiência e por que eu estou vivendo essa experiência? então esse estudo de hoje o nosso amado Emmanuel ele vai nos explicar o porquê mas ele vai deixar bem claro cada um é responsável pelas suas escolhas tá? então aqui não é a favor e nem contra aqui é esclarecer que isso tem faltado no nosso movimento espírita vou pegar algumas palavras-chave que o Emmanuel vai trazer vamos lá o nosso querido Emmanuel ele pegou a questão 202 de O Livro dos Espíritos e perguntou assim Kardec perguntou quando o errante errante ou seja está na erraticidade aguardando uma nova encarnação o espírito errante é espírito em processo de burilamento ele ainda não alcançou o ponto ápice para não mais reencarnar então ele é o errante quando o errante que prefere o espírito? olha a palavra preferir a palavra foi extremamente bem empregada preferir é escolher que prefere o espírito? encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? palavra preferir é escolher e a resposta dos espíritos é fantástica isso pouco lhe importa então o espírito quando está errante na erraticidade ele está falando do coletivo isso pouco lhe importa e quando ele fala isso pouco lhe importa ele está dizendo que é um espírito que se submete às leis divinas por que ele submete? porque ele diz assim o que o guia na escolha são as provas porque haja de passar então não é a preferência Jesus encarnou no planeta dentro dos hebreus Jesus é hebreu da tribo de Judá daí também chamado judeu uma cultura extremamente patriarcal em que a mulher não tinha vez para o trabalho que ele estava fazendo viria a fazer iria a fazer qual seria melhor? um corpo masculino ou feminino? óbvio a mulher não podia entrar nem na sinagoga gente naquela época então dependendo do trabalho que o espírito vai realizar como ele diz aqui isso pouco lhe importa papai para a missão que eu vou fazer o senhor acha melhor o que? ir no masculino ou no feminino? a gente não pode brincar de viver gente isso aqui é sério é um investimento muito alto o dia que a gente entendeu que a gente não nasceu para brincar de fazer a vontade isso é coisa de criança criança é assim ou é do meu jeito ou eu vou te olhar adulto não tem que fazer pai? tem então eu vou fazer por mais que eu não queira então falta a gente ser adulto o que o guia na escolha são as provas porque haja de passar Emmanuel pegou essa passagem riquíssima do livro dos espíritos agora ele vai comentar a homossexualidade essa obra de que ano? 70 70 e um? 70 um ano antes de eu chegar à terra quase 50 quase 50 por alguns dias e o que que a gente percebe? no ano de 71 no pinga fogo Chico Xavier foi questionado sobre o tempo e lá pode ir de 71 no mês de junho porque foram dois de 71 foi o primeiro ele diz lá que iria aumentar muito muito o número de espíritos que estariam reencarnando nessa condição aí eu vou pegar aqui a mano pra dizer porque que ia aumentar tanto e hoje o fato está acontecendo raríssimo as famílias que não tem irmãos vivendo essa experiência raríssimo vamos lá a homossexualidade também hoje chamada transexualidade lembra que o livro é de 71 é 70 perdão em alguns círculos de ciência definindo-se no conjunto de suas características por tendência aqui o Emmanuel está fazendo introdução por tendência da criatura para comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas tentando ver a resposta disso no corpo mas é perfeitamente compreensível a luz da reencarnação enquanto a ciência não consegue explicar achar nenhuma causa no organismo a luz da reencarnação a gente consegue entender observada a ocorrência do homossexualismo mas com os preconceitos da sociedade constituída preconceitos da sociedade até hoje o tem constituída na terra pela maioria heterossexual os preconceituosos do que com as verdades simples da vida o preconceito é muito mais com os então chamados heterossexuais do que como ele diz aqui com as verdades simples da vida essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão e como cresceu com o próprio desenvolvimento da humanidade e o mundo vê na atualidade em todos os países extensas comunidades de irmãos em olha a palavra aqui experiência dessa espécie é uma experiência reencarnar com a personalidade invertida da morfologia isso é uma experiência ou seja vou facilitar para todo mundo entender reencarnar com o teu psicológico diferente da tua forma física orgânica o corpo o teu psiquismo é feminino e tu olha para o corpo é masculino seria a morfologia experiência dessa espécie somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção atenção e respeito atenção e respeito devemos respeitar impede igualdade ao respeito e a atenção devido as criaturas heterossexuais respeito agora é assim respeitamos os homossexuais como também o homossexual deve respeitar o heterossexual respeitarmos uns aos outros a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos olha só para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana porque você pode estar no corpo masculino no psiquismo masculino mas ter uma conduta péssima e você pode estar no corpo masculino no psiquismo feminino e ser uma pessoa de uma moral maravilhosa então não julgue ninguém pela condição e pela sua experiência de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência então aqui o Emmanuel está colocando em primeiro lugar conduta moral e não escolha sexual ou experiência ele está dizendo aqui o fato de ser homossexual já quer dizer que é um péssimo ser humano hipótese alguma a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais escolhas essenciais a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades e escolhas essenciais a vida espiritual afinidades escolhas no entanto através de milênios e milênios o espírito passa por fileira filas mesmo imensa de reencarnações ora em posição de feminilidade lembra que a tia falou a gente não pode sentir falta daquilo que a gente não conhece ora em condições de masculinidade o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade ele está falando aqui de comportamento ele não está falando de sexo ele não tocou no assunto sexo o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciada em quase todas as criaturas é por isso cuidado na direção da vida da infância e da pré-juventude se eu vivi experiência no corpo masculino se eu vivi na experiência no corpo feminino eu trago essas lembranças daí a bissexualidade e tem que haver um norte tem que haver um direcionamento pra isso a posição do pai e da mãe outra coisa por exemplo as vezes você vê um casal um homem e uma mulher tu olha pra mulher é ela que resolve tudo dentro da casa se bombear ela troca até a botija do gás ela faz tudo dentro de uma casa e tu olha pro marido é uma flor ele não sabe trocar a botija do gás ou seja é um macho um homem tá no corpo masculino mas é a ânima e nós temos a mulher dentro de casa e é o ânimos da casa o que que é isso ela traz a experiência do corpo masculino como tem mulher que a vez tem mulher que é tão doce tão doce chega e enjoa porque não sabe fazer nada ai chora pra tudo ai ai precisa reencarnar milhões de vezes no corpo masculino pra aprender a desenvolver o resolver o fazer o puxar porque a gente tem que ter o equilíbrio porque a gente não pode ser dependente a ninguém a gente tem que aprender a resolver ok estamos juntos ou não é difícil o homem e a mulher serão desse modo de maneira respectiva acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina sem especificação psicológica absoluta absoluta então ou seja é aquilo você vê é mulher tá no corpo é mulher mãe mas tá pronta pra tudo pra resolver tudo é uma guerreira então você vê que ela traz ela traz o que aquilo o homem e a mulher serão desse modo de maneira respectiva acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino isso não quer dizer que a pessoa tenha desejos homoafetivo mas ela tem uma personalidade forte ou ele tem uma personalidade feminina demais mas é um homem é apaixonado mas é todo cheio de rococó vai ter que reencarnar muito no corpo masculino pra largar o rococó dele precisa aprender eu digo que eu vivi uma experiência essa é a minha encarnação eu tenho um pai que já retornou a pátria espiritual mas eu continuo tendo eu não sei porque era meu pai ele é meu pai ele continua meu painho ele era o macho da casa ele resolvia ele pintava ele quebrava ele fazia tudo e eu tinha uma mãe que é a mãe da casa mas que também resolvia se o papai não tiver essa a bichinha é danada mas ela fez a figura materna que delícia ter esse conjunto dentro do lar por isso que eu digo toda criança merece viver com ânimo e com a ânima dentro do lar em face disso a individualidade em trânsito individualidade em trânsito porque nós estamos aqui em trânsito tá da experiência feminina para masculina ou vice-versa então olha a individualidade em trânsito quem está em trânsito está fixo? não está trocando tá na experiência feminina então eu reencarnei no corpo feminino e aí agora eu venho para reencarnar na masculina ou vice-versa ao envergar o casulo físico demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos ele vai mostrar ele estagiou por muitos séculos lembra do nosso Chico Xavier? quando você olhava para aquele homem doce você via um homem ou uma mulher? doce meigo uma mãezona mas ele não era homossexual ele viveu a experiência Chico nunca teve parceiros pronto ficou bem claro né? os traços de feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos em que pese ao corpo de formação masculina que o segregu segregar é o que? separa verificando-se análogo igual processo com referência a mulher nas mesmas circunstâncias então Joana Dark Joana Dark era uma personalidade o que? masculina obviamente compreensível em vista do exposto que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação como também no que concerne seja no que se refere a obrigações regenerativas agora vem a parte que explica por que da experiência homossexual o homem que abusou das faculdades genésicas o que é faculdade genésica gente faculdade sexual faculdade sexual tá bom o homem que abusou das faculdades genésicas arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos a criatura se envolve com uma pessoa casada e destrói lá o lar e lares diversos em muitos casos é induzido a buscar nova posição induzido no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino então era um homem que abusou da função sexual que destruiu lares ele é como diz aqui induzido a buscar uma nova reencarnação mas agora no corpo feminino qual foi a ferida desse homem sexo o que que vai acontecer aprendendo olha aqui em regime de prisão o corpo feminino para ele é uma prisão quem está preso está livre para fazer o que quer por isso ter nascido em uma forma diferente dos seus desejos dar um corpo masculino de novo para ele é uma arma ele vai continuar fazendo tudo mesmo nascendo em regime de prisão ele não se submete a prisão ficou claro nós estamos indo contra ou a favor pelo amor de Deus nós estamos explicando Emmanuel está explicando a titia está aqui no ticadinho do jaraki que é mais claro do que isso agora se eu venho em regime de prisão e dou vazão aos meus desejos cumprir a pena porque ninguém vem em regime de prisão para gozar da liberdade não cumprir a pena o que vai acontecer vou repetir talvez agora em regime mais doloroso a encrenca é sexo aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos porque ele não abusou das mulheres agora vem na forma feminina para aprender a respeitar e destruir os lares e vem em regime de prisão e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada a reencarnação em corpo morfologicamente masculino ela pediu ela quer não ela é conduzida mesmo tia toda vez que um espírito que encarna no corpo masculino e vem para um corpo feminino ele vai ter essa essa posição não é quando ele se rebela você vê que era uma pessoa viciada e sem absolutamente nenhum respeito pelo sexo e pela família por isso que ele iniciou a fala falando que a gente traz a gente traz a forma a gente traz o jeitão às vezes de ser muito feminino ou muito masculino porque a gente viveu a experiência mas isso não quer dizer que sejamos homossexuais é verdade e às vezes as pessoas se assustam então é isso que a gente tem que se perceber é isso que a gente tem que entender então eu posso trazer traços femininos traços masculinos isso muito forte porque foi experiências que vivi que vivemos mas não necessariamente a homossexualidade qual é a função de tudo isso porque tia que a gente vive no corpo masculino e no corpo feminino óbvio nós precisamos ter o equilíbrio do ânimos e da ânima dentro de nós nesse processo de evolução nenhum dos dois poderão sobressair tem que haver o equilíbrio qual é o exemplo tipo mais perfeito que nós temos Jesus ele tem o equilíbrio perfeito do ânimos e da ânima quando ele precisava acolher como uma mãe ele sabia acolher quando ele precisava corrigir como um pai ele sabia corrigir então nesse nosso processo de evolução nós temos que ter o equilíbrio do ânimos e da ânima e não deixar o sexo sobrepor-se ao espírito ao ser humano ao filho de Deus se eu carrego um desejo uma vontade muito grande a vida está dizendo educa os teus impulsos a reajustar os próprios sentimentos e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada a reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins qual é o fim? em regime de prisão e ainda aí vem em muitos outros casos espíritos cultos e sensíveis olha só aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos lembra que ele falou de agrupamentos que está aumentando eles estão se reunindo exigindo seus direitos então muitos espíritos solicitam reencarnar nessa situação aqui ele diz na elevação de agrupamentos humanos e consequentemente na elevação de si próprios rogam dos instrutores da vida maior que os assistem a própria internação no campo físico em invertimento carnal oposta a estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem então alguns espíritos nobres solicitam reencarnar nessa condição da morfologia diferente do psiquismo para que sirvam de exemplo como sabe Chico ele solicitou gente é um espírito nobre um espírito elevadíssimo dizendo assim olha eu vou viver essa experiência Chico passou a juventude inteira sendo chamado de pederasto na época era assim e ele disse assim eu vou mostrar para vocês obviamente que ele não falou mas o exemplo diz que é possível viver essa experiência e é possível sim educar e viver em regime de prisão que os assistam a própria internação no campo físico investimento carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoramente se definem escolhem com isso viver escolhem lá na frente eles foram o que induzidos aqui eles escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal com que se garantem contra olha aqui com que se garantem contra arrastamento irreversíveis no mundo afetivo de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam lembra do livro 50 anos depois lembra de Célia lembra que ela se revestiu do irmão marinho para esses espíritos nobres é só isso porque eles não têm desejos o sexo não os domina observado as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência é forçoso forçoso é opcional é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado tanto quanto se administra instrução a maioria heterossexual só que hoje infelizmente ninguém dá educação sexual ninguém quer falar do assunto com os filhos e para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo do amor e do sexo são duas coisas bem diferentes porquanto à frente da vida eterna os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia isso porque todos os assuntos nessa área de evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada gente mais claro que isso por favor é uma experiência dita por quê e é óbvio não tem que pensar muito é alguém aprisionado a uma forma que insiste em mesmo estando em regime de prisão não admite a prisão a prisão foi bom gente quantas lições né vamos orar então vamos então envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de gratidão e assim amado mestre Jesus depois de todos esses conhecimentos que aqui obtivemos possamos nós mestre ter a vontade de internalizá-los essa vontade firme mestre amigo Jesus de poder colocá-lo em prática no nosso dia a dia e com a disposição que nos colocamos mestre amigo Jesus de aqui ele está doando o nosso tempo para ouvir para sentir esses teus ensinamentos possamos nós também valorizar esse tempo buscando mestre amigo Jesus exercitar esses ensinamentos no nosso dia a dia buscando refletir e colocá-los em prática no nosso conviver e no nosso e na nossa melhoria na nossa reforma interior obrigado mestre por essa oportunidade que tu nos dás e fica conosco hoje sempre que assim seja tchau 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 Legenda Adriana Zanotto